Olá, salve, salve, está no ar o Estação Cultura chegando ao vivo a tua TV ou dispositivo móvel através do sinal digital da TVE e também pelo site tve.com.br. No programa de hoje, a gente tem artes plásticas com a presença do artista Cláudio Cupertino que vem conversar sobre a sua exposição individual na 21ª edição do Salão Internacional de Arte Contemporânea em Paris. Ainda nas artes plásticas, exibimos uma matéria sobre a exposição de Marcelo Fercher em cartaz na Galeria Arte e Fato. E ainda temos música com a presença do maranhense Tião Carvalho que está com uma série de eventos em Porto Alegre e também de Vitor Ramil que faz show de lançamento do álbum e do songbook Campos Neutrais. Então, fica conosco nessa meia hora que tem muita informação cultural por aqui. Bom, começamos com artes visuais. Entre a próxima sexta-feira e o domingo, o artista visual mineiro radicado em Porto Alegre, Cláudio Cupertino, realizará uma exposição individual no 21º Salão Internacional de Arte Contemporânea de Paris que ocorre nas dependências do Museu do Louvre. O Cupertino está aqui conosco para dar mais detalhes dessa mostra. Mostra inédita, inclusive, né, Cupertino? É inédita, exatamente. Nessa quarta-feira já estaremos embarcando para Paris para participar. Já é minha terceira participação em 2015 e 2016, sendo que este ano eu faço a minha individual, que é o Salão de Arte promovido pelo próprio Museu Louvre. Bom, e esse ano você é o único brasileiro que participa, né? É, tem muitos outros brasileiros participando, mas em coletivas. Individual é somente a minha. Bom, são vários artistas do mundo, né? É um panorama bem amplo da arte contemporânea pelo mundo, né? Sim, são 700 galerias e artistas do mundo inteiro, que reúne um público de pessoas ligadas à arte do mundo inteiro. Então, assim, todas as pessoas ligadas à arte do mundo fecham suas agendas para estarem lá nesses dias, que é a instituição de arte mais conhecida do mundo, que é o Louvre. Então, essa feira de arte é promovida por eles, que acontece todos os anos no mês de outubro. Então, enfim, é que recebe, este ano está estimado receber 15 a 20 mil pessoas. Pô, é importante para ti como artista, principalmente na questão do circuito de arte, né? São vários compradores potenciais também, né? Além da visibilidade do trabalho, né? Claro. E que trabalho é isso que tu está levando aí? São obras inéditas, mas em que formato? São formatos da pintura, mas são uma pintura com uma técnica toda tua, né? Toda minha. Eu já, há um tempo já, por volta de 2012, eu fiz um estudo na litografia e vim trabalhando na litografia, só que com o amadurecimento da minha técnica, a técnica foi te modificando naturalmente. Hoje, ela já é autoral. E esse trabalho inédito que eu estarei levando para Paris são os aviões de Cupertino que eu recentemente expus no Museu Parque dos Rosas, em Canoas, com curadoria do César Prestes. Então, voltei à infância e fiz um resgate nas memórias da minha infância, os aviões de papel, que estavam nessa exposição memórias. Agora, estes aviões voam em Paris, no Louvre, para homenagear Santos Dumont, que voou em Paris em 1901 pela primeira vez. Então, essa exposição fará uma homenagem aos Santos Dumont. E, ao mesmo tempo, estarei trabalhando a espiritualidade da arte, porque a arte é sagrada. Então, são dez obras expostas, no tamanho de um metro por um, que a tinta se desloca da tela. Então, a tela estará completamente branca e cinco centímetros à frente da tela estará somente a tinta. Como simplesmente a trama da tinta, a tinta sobre tinta. Ela é removida da tela. E, numa delas, uma obra que já leva o título de obra sagrada, ela estará dentro de uma caixa acrílica, toda iluminada, trabalhada com tinta em ouro, como um espírito superior. Ela estará simplesmente sem nada. Ela é só a tinta. Entendeu? E, para trazer exatamente essa coisa da valorização da arte e mostrar que a arte é sagrada. Excelente! E, também, tu vai ter que fazer duas performances lá. A performance que, uma das obras, eu estarei removendo o tempo inteiro. Você vai passar, você vai ver uma obra como se vê na parede. Eu, com minhas mãos com luva, estarei removendo a tinta. E as pessoas poderão ver, pela primeira vez, também, o ladro de trás da obra, que é a parte de trás da tinta, que nunca foi mostrado. Então, quando eu remover, além de estar nas minhas mãos somente a tinta, a tela ficará completamente branca, as pessoas poderão ver atrás o inverso. O inverso... Sobreposição de camadas. Claro. Uma outra arte completamente diferente desse lado. Exatamente. E, por isso, a obra vai ser visitada até o dia 27 de outubro. São 23 pinturas e objetos que têm o retrato como tema. A gente tem retratos que são desde o 3x4, que são pequenos. E a câmera vai, como se a câmera fosse abrindo a cena e mostrando um ambiente maior, até aparecer a urbe. E sempre são cenas de bastante introspecção. Ilustrador e designer, Marcelo Fercher, vem atuando no mercado publicitário. Nesta exposição, ele apresenta ao público o seu trabalho autoral, onde investiga a desconstrução das imagens em planos sobrepostos. A curadoria é de Daniela Giovanna Corso. A forma como eu enxergo a figura, ela realmente, os planos não estão necessariamente na ordem em que eles aparecem e estão. E essa construção, ela é muito... É uma espécie de desfragmentação que eu faço no objeto para depois reconstruir ele. Foi um desafio, assim, para mim, trabalhar a curadoria do Marcelo, porque além de profissional do mercado, a gente se conhece desde a trajetória dele no design, no mercado da ilustração, a gente é amigo, né? Então, quando eu recebi o convite, eu fiquei bem lisonjeada de ter essa oportunidade de trabalhar com o Marcelo, que já admirava muito o trabalho dele no design, na ilustração, o lado artista dele, esse resgate que ele está fazendo dos 20 anos atrás e eu fui mergulhar mesmo agora. A imagem, dividida em várias camadas, se revela nas pinturas bidimensionais e nas três dimensões dos objetos. O objeto bidimensional, que é a tela, quando ele vem para o tridimensional objeto, a gente parece que reaprende a ler o bidimensional. Então, sempre trabalhar com esse exercício, né? Do 2D e do 3D, que a gente chama muito, né? O bidimensional e o tridimensional em conjunto para a gente conseguir ler a obra. E a montagem no espaço aqui foi isso, assim, foi meio que a paleta de cores, meio que balizando a sequência, para explorar bem um pouco do gesto da pincelada também dele, né? Através desse objeto, Marcelo, a gente pode perceber um pouquinho do teu processo, né? Com relação à tela que está logo atrás. Como é que é, então? Exatamente. Na verdade, um primeiro momento, assim, que a gente percebe o contorno, por exemplo, que está na obra, ele, na verdade, não é exatamente um contorno, e sim a espessura de cada camada, né? E existe essa desconstrução dos planos que, depois que a gente observa o objeto, a gente começa a ter uma compreensão diferente da tela. E é para essa desconstrução, para, posteriormente, ser reconstruída. Alguns desses planos que parecem saltar da tela, eles estão mais atrás, enfim, por que que isso acontece? Exato, essa é a brincadeira que eu acho muito interessante e é uma surpresa. Na verdade, eu procuro transformar a profundidade tridimensional em uma profundidade de planos. No momento que eu olho uma cena, uma pessoa, algo, no momento que eu começo a fazer os cortes e imaginar eles, eles não têm necessariamente que está na ordem que a gente imagina que eles estão, e isso que é interessante, né? Por exemplo, um exemplo é, realmente, por exemplo, a cabeça nessa figura, ela parece estar na frente, na verdade, ela está atrás. Nesse final de semana, Vitor Ramil lança no Teatro São Pedro, seu dé... Uau, quase, tomei um susto agora aqui. Bom, enfim, esse é o décimo primeiro álbum e também o soundbook Campos Neutrais. E o Vitor está aqui conosco para nos contar um pouco sobre a produção desse material e sobre o show de lançamento. Seja bem-vindo, Vitor Ramil. Legal, tudo bom. 15 músicas inéditas, compostas, pensadas e colocadas de uma maneira que não tem um ritmo que perpassa o disco inteiro, né? Um disco bem eclético nesse sentido, né, Vitor? Sim, é um trabalho que eu já vinha buscando realizar há muito tempo, né? Há muito tempo eu queria fazer um disco com metais, com quinteto de metais. E aí, bom, eu reuni esse repertório, reuni um tema que são os Campos Neutrais, né? Eu tinha essa música Campos Neutrais e me dei conta que o repertório... Eu tinha um repertório que tinha tudo a ver com a ideia de como os Campos Neutrais aparecem no nosso imaginário, né? Com a ideia de mistura étnica, linguística e tudo mais. Esse Campos Neutrais que é uma referência histórica para um espaço geográfico que contempla aqui o Rio Grande do Sul, né? Mas que tem uma série de significados sobrepostos, né, Vitor? Claro, é. Na época, isso foi em 1777, né? O Tratado de Santo Ildefonso. E Espanha e Portugal criaram uma área neutra, né? E isso ficou com toda uma simbologia, né, na história para a gente. E eu moro em Pelotas, eu passo muito pelos Campos Neutrais, que é ali aquela zona do Taim, que ficaram conhecidos como os Campos Neutrais. Santa Vitória, Chuí, tudo aquilo. E nada, chegou o momento que eu tinha um repertório que eu achava que essa ideia dos Campos Neutrais era um excelente mote para o trabalho. E o tipo de música que eu estava compondo tinha tudo a ver com a ideia dos metais, né? Então, eu consegui juntar basicamente percussões, metais e meus violões. E foi um trabalho bem intenso. Primeiramente, gravamos toda a percussão. Aí, depois, em 15 dias, aqui em Porto Alegre, no Estúdio Audio Porto, gravamos os metais, violões e vozes. Veio um técnico dos Estados Unidos, o Mugi Canazio, gravar. E os arranjos são do Wagner Cunha, a percussão, arranjos de metais, né? Tocados pelo Quinteto Porto Alegre. A percussão é do Santiago Vázquez, o argentino. E é um trabalho que, nada, me deu muita alegria e já continua dando, né? Pois é, de certa forma, tu tira o protagonismo da questão do violão e voz, né? E tu entrega muito aos metais essa parceria, de certa forma, né? Sim, sim. É, eu até quando cheguei no dia do primeiro ensaio com o Quinteto, eu disse para eles, olha, vocês são protagonistas, eu disse para eles. Aqui não é metais lá no fundo, fazendo cama, fazendo uma frase que outra, não. Aqui vai ser, a ideia é que seja um grande conjunto de expressões, assim. E os arranjadores também, né? Tanto a percussão como o Wagner, arranjando os metais, eles funcionaram muito como compositores também. Então, eu compus as canções e o Wagner veio compor, praticamente, a parte de arranjo de metais. E até as participações, que são o Carlos Moscardini no violão, o Felipe Zancanaro na guitarra elétrica, eles também se colocaram muito como compositores, foram muito autorais na hora de fazer a parte deles, né? Cada um toca numa música, mas eles tiveram presenças bem marcantes. Bom, e o álbum, como um todo, ele dá uma característica de que esse campo neutral ou esse gaúcho, essa cultura que a gente tem aqui, ele não é uma cultura de um único, de uma única etnia, de um único tipo, de um único aspecto, de uma única cara, né? Então, tu acaba trazendo de uma maneira muito natural, por exemplo, participações de compositores do Norte, do Nordeste, da Argentina, tem participação do Zé Cabaleiro, tem o pessoal do Chico César, então, tipo, sai natural nesse sentido também, né? Claro, uma coisa que eu venho buscando há muitos anos é uma espécie de linguagem síntese, de muitos gêneros, assim, sabe? Eu gosto muito do mundo, assim, da milonga, né? Mas eu também sempre gostei muito do samba, e até tem um samba de corte clássico no disco, que é a Gucha, que vai estar no programa aqui hoje, a minha sobrinha, Gucha Ramil, cantou, convidei ela para cantar esse tema capela, que é um poema de um poeta português chamado Antônio Boto, eu fiz uma espécie de samba, exaltação, assim, e o disco tem essas marcas todas da cultura brasileira, como o que o Chico e o Zé Cabaleiro e o Joãozinho Gomes, que é um poeta lá da Amazônia, também agregaram ao trabalho, mas tudo isso eu acho que se mistura na essência, né? Não é um disco em que as coisas estejam, assim, visivelmente distintas, vamos dizer assim. Está tudo metido num grande conceito, né? Que é a minha maneira de compor e desses músicos que vieram trabalhar comigo, que tiveram muito afinados, né? Com as minhas ideias e tal. Foi um trabalho extremamente minucioso e acho que a gente chegou lá, assim, no sentido de conseguir realmente realizar, né? Ué, eu mostrei aqui imagens, né, do som do book, o disco ainda não está na mão, mas vai estar na estreia, lá no show, e é interessante fazer, escutar as músicas seguindo o roteirinho, o roteiro não, mas lendo o texto que está lá no site, que o Vítor disponibilizou, assim, de como tu pensa as músicas, de como tu trabalhou essas músicas também, é muito interessante, assim, ter uma ideia de como tu trabalha esses conceitos, né, Vítor? Sim. Muito interessante mesmo ali. Então, lembrando ali o lançamento do disco e o do som do book que eu acabei de mostrar, Campos Neutrais, nos dias 20, 21 e 22, sexta, sábado, às 21 horas, e no domingo, às 18 horas, no Teatro São Pedro e na Praça da Matriz, sem número. Lá, o Vítor também vai estar autografando os discos e recebendo o público na exposição com as fotos que fazem parte do disco e do som do book, fotos feitas pelo Marcelo... Soares. Pelo Marcelo Soares. É um grande fotógrafo lá da minha cidade e ele tem... Esse material fotográfico dele é a expressão justa da música que está no disco, né, então vai ter lá no dia isso, vai terminar o show, eu vou receber o público numa sala onde vão estar expostas todas as fotografias, então o pessoal vai poder ver a exposição e a gente vai comemorar e conversar ali, né, vai ser bom. Certo, obrigado pela tua presença, Vítor. Valeu, cara, obrigado. A gente vai para o rápido intervalo, na volta, tem som com Tião Carvalho, mestre das tradições populares, acompanhado pelas meninas das Três Marias, Gútia Ramil, como o Vítor falou, e mais também a Andressa, né, André? Muito bem, a gente já volta logo depois do intervalo. De volta com Estação Cultura, como a gente falou no final do outro bloco, a gente já começa com música, o Tião Carvalho, a Andressa e a Gútia, por favor. Eu já falei com os olhos que te amo e você não ouviu, eu já falei com as mãos que te quero e você não sentiu, Eu já fui até a lua pra tentar te convencer e acabei conquistando a lua, Só não conquistei você, eu já fui até a lua, pra tentar te convencer e acabei namorando a lua, Só não namorei você, é EU. E eu já falei com os olhos que te ama e eu já falei com os olhos que te amo e você não sentiu, Amo e você não ouviu Eu já falei com as mãos Que te quero e você não sentiu Eu já fui até a lua Pra tentar te convencer Acabei conquistando a lua Só não conquistei você Eu já fui até a lua Pra tentar te convencer Acabei namorando a lua Só não namorei você A gente está recebendo aqui na Estação Cultura de hoje o artista maranhense Tião Carvalho acompanhado pela Guta Ramil e pela Andressa Ferreira que integram as Três Marinhas O Tião é mestre das tradições populares do Maranhão e está em Porto Alegre compartilhando saberes em shows e oficinas Olá, sejam todos bem-vindos aqui na Estação Cultura Mais uma vez, né Tião? Isso aí, muito obrigado Super feliz de estar aqui em Porto Alegre de novo Super bem recebido Convite aí das Três Marias com luxuoso convite Diria então Estou super contente Vim cantar e trocar ideias aqui com as pessoas oficinas também de dança Estou falando sobre a cultura maranhense sobre cultura brasileira que é super interessante sobre a educação Esse intercâmbio, essa troca tem sido feita com um constante entre vocês também, né? Três Marias E com o próprio Tião também, né? Com certeza O trabalho que a gente faz com as Três Marias é de tentar buscar nessa raiz nessa relação com os mestres com pessoas que estão carregando essas tradições dando continuidade a elas e aprendendo tudo que a gente pode se transformando nessa relação crescendo junto e na medida que nos cabe da nossa possibilidade também auxiliar para que isso tenha continuidade para que se perpetue para que tenha sempre muita força, né? E muito respeito muita valorização Hoje em dia a gente tem muitos atrativos que competem às vezes com as brincadeiras populares com as brincadeiras que são feitas pelas comunidades pelo povo com aquilo que nos dá autonomia para brincar Então para a gente olhar para essas tradições ouvir elas brincar com elas aprender com elas e na medida da nossa possibilidade dar força para que isso tenha continuidade e valorização é o que a gente faz E o Tião é um desses mestres que a gente encontrou pela nossa caminhada e para a nossa alegria topou a nossa loucura e ousadia de trazer ele para cá e botar para circular brincar fazer oficinas dentro de um espaço que a gente já tem Por exemplo, vamos falar um pouco sobre como vão ser essas atividades tem shows tem oficinas o que vai acontecer aí Tião hoje e amanhã a partir de 19 horas na Casa de Cultura Mário Quintana oficina de danças brasileiras dança brasileira danças maranhenses quando a gente fala da dança a gente está falando também do jogo das brincadeiras dessas coisas mais simples que vem das nossas tradições que são super importantes para nós no mundo moderno desses atrativos que nós estamos falando nossa tendência é se distanciar desse lado mais simples e mais lúdico então a gente acha que tem muita importância mas não só a gente acha mas por onde a gente tem passado também a gente tem observado isso nas escolas também nas comunidades nas universidades então parece que tem um lado do Brasil aí o lado do nosso coração nossos corações abertos para essas informações também para essas riquezas do Brasil do nosso país e a gente também quer estar ocupando esse espaço que uma certa forma ainda está não vazio mas precisa ser mais preenchido e aí a gente levanta de uma certa forma essa bandeira que a gente acha que é importante bom, tem essa questão do brincar e do tocar tem oficina também sobre toque sobre ritmos também também e mais algumas apresentações musicais tem uma oficina também de tambor de crioula tambor de crioula que é uma tradição maranhense também afro-maranhense e que começa a vir para cá também para o sul a gente já tem grupo em São Paulo já trabalho com grupo em São Paulo chama Grupo Cupuaçu que já tem 30 anos já vem fazendo isso é uma fonte uma referência também no Brasil uma escola que iria esse grupo uma escola de tradições onde nós estudamos e também reciclamos e passamos essas informações de frente trocamos então já tem também esse tambor de crioula também a gente está fazendo essa oficina no Odomodê 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 na quinta-feira também a partir das 20 horas na quinta-feira no Odomodê é a oficina de tambor de crioula daí com esse foco né Tião com esse foco também saber que já tem uma parelha tambor de crioula também que são difíceis as parelhas também elas saem do Maranhão então elas vão andando também plantando aí já tem uma parelha aqui também de uma amiga da Nathalie também e a gente fica super contente e quer estar trocando sim com essas pessoas que estão de coração aberto querendo abraçar essa cultura aí tem um evento no Facebook para ter maiores informações sobre a programação como um todo dá uma procurada lá no Circuito Tião Carvalho né isso o Circuito Tião Carvalho só lembrar que na quarta-feira tem uma apresentação musical um show lá no Teatro Bruno Kiefer na Casa de Cultura Marquintana às 20 horas então a semana toda está cheia oficina segunda e terça oficina quinta e o show na quarta-feira e tem mais coisas né então ficar o show também vale a pena resaltar que estará mais completo também né aí as Três Marias na realidade elas são cinco então terão mais três lá também mas vão crescer cada vez que eu vejo as Três Marias são três são quatro são cinco excelente e o José vão chegando devagarinho eu como eu o Edu também que outro violonista também estará com a gente que é um violonista também daqui da terra e também nós vamos estar em Caxias do Sul também mas no final do mês vamos estar em Caxias também tocando também com mais dos músicos musicistas lá da cidade também né que é o Leonel Costa é a Marielle Costa também lá da cidade também que vai somar com a gente e aí super legal a temporada aqui no Rio Grande do Sul sou super contente certo Tião seja bem-vindo mais uma vez aqui no Rio Grande do Sul queria agradecer a presença das gurias e também a tua presença Tião muito obrigado e pedir pra vocês encerrar o Estação Cultura de hoje com um pouco mais de música e a gente volta ao vivo amanhã a partir da uma e meia da tarde com vocês por favor me chama pra quebrar coco que coco eu quero quebrar quando eu trepo no coqueiro me lembro do meu lugar me chama pra quebrar me chama pra quebrar coco que coco eu quero quebrar quando eu trepo no coqueiro me lembro do meu lugar dá-lhe bonitinha que esse coco é bom dá-lhe bonitinha que esse coco dá dá-lhe bonitinha que esse coco é da que é coco da minha senha dá-lhe bonitinha que esse coco é bom dá-lhe bonitinha